Música Deixa eu te falar, vou te confessar Acho que eu também sou poeta, mas não aprendi a amar Dizes que eu já carreguei, cada um nosso é lei Ontem mesmo eu perguntei, por que que eu nunca parei? Quer saber o que me move? Quer saber o que me prende? São correntes, sanguíneas, não conta correntes Não conta com a gente pra assinar seu jornal Cês descobriram o Brasil, né? Contra outra cabral É o país cordial, carnaval, tudo igual Preconceito racial, mais profundo que o pré-sal Tira os pobre do centro, faz um cartão postal É o governo trampando, photoshop social Bandeirantes, ayanguera, raposo, castelo São heróis ou algóis? Vai ver o que eles fizeram Botar o nome desses caras nas estradas é cruel É o mesmo que rodovia Hitler em Israel Também quero a revolução, mas não sou imbecil Quem não sabe usar um lápis, não vai saber usar um fuzil Por isso os mic, as MK e os spray pra mostrar Quem vai tá preparado pra segurar as AK Vai vem pra lá na rua, é salve geral e os moleque Sobe os BM E o rap tenta ser legal, se esvazia e sobe os BBM E quanto mais a velocidade, a velocidade das batidas aumenta Maior viagem, mais as mensagens são entendidas em câmera lenta Nosso esporte predileto ainda é lotar os bares Esvaziar os lares, mano nós somos milhares Que miseráveis na arquibancada se matando E os 22 milionários se divertindo em campo Violência, vicia, soldado, eu sei bem A guerra não é santa nem, aqui nem em Jerusalém É, Brasil da mistura, miscigenação Quem não tem sangue de preto na veia deve ter na mão